Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre farmacogenética, ciência que estuda a variabilidade genética dos indivíduos relacionada a drogas específicas. Os nossos convidados são os pesquisadores do Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da UFG, Elisângela Lacerda e Lucas Pereira. A leucemia é uma doença originada na medula óssea, local onde são produzidas as células do sangue. A farmacogenética pode ser muito útil no tratamento desse tipo de câncer, que atinge anualmente mais de 10 mil brasileiros. Vamos acompanhar a reportagem. O tratamento para a leucemia tem o objetivo de destruir as células doentes para que a medula óssea volte a produzir células normais. Inicialmente, os médicos recorrem à famosa quimioterapia, uma associação de medicamentos para destruir o câncer. A eficácia do tratamento depende em grande parte da resposta do paciente à medicação. Então, pacientes que precisam de doses muito grandes para ficar controlados, pacientes que precisam de doses muito pequenas, que fogem um pouco da média habitual. Então, uma das explicações, além das questões variáveis de cada pessoa, alimentação, idade, gênero, mas existe uma questão muito maior, que são justamente as variações, as pequenas variações genéticas, que são tão frequentes. Por isso, a farmacogenética pode ser uma forte aliada no tratamento da leucemia. Através do diagnóstico genético dos pacientes, é possível prever a formulação, a administração e posologia dos medicamentos necessários em cada caso. Quando a gente vai usar as quimioterapias para leucemias, para linfomas, quando nós vamos usar os anticoagulantes para pacientes com trombose. Então, nós entendemos que há pacientes que metabolizam de maneira diferente justamente por essas questões genéticas. Então, é a farmacologia associada à genética para poder tratar melhor os nossos pacientes. Mas, apesar de tornar o tratamento mais eficaz e barato, a farmacogenética ainda não é uma realidade nos hospitais brasileiros. Então, nós não temos isso no dia a dia. A princípio, nem no âmbito privado, nem no âmbito público. Então, se nós tivéssemos isso, realmente a gente conseguiria evitar. Porque os eventos, os efeitos adversos, né? Os eventos adversos são mucosites, estão feridas na boca, diarreia, aftas. Então, é muito desconfortável. Tem gente que não consegue nem se alimentar direito. Então, a pesquisa, ela existe, ela é bem feita. Nós temos o conhecimento, mas, assim, ainda falta uma transição para o dia a dia do profissional. Professora Elisângela, por que a farmacogenética ainda não é uma realidade nos hospitais brasileiros? Então, Divino, nos hospitais brasileiros, ela já é uma realidade. Ela já está acontecendo, sim. E nos grandes centros, como na região sudeste e sul, já temos até pesquisas específicas na região do nordeste, né? Grupos que têm envolvido. Mas nos hospitais brasileiros, a nível particular, né? Então, a nível público, a nível de SUS, existem os pesquisadores que têm trabalhado com a farmacogenética, mas a nível de pesquisa, né? E o que eu vejo, assim, o que falta alavancar mais é talvez uma informação melhor aos profissionais na área de saúde sobre o assunto, a área da farmacogenética, porque até mesmo, se a gente tem uma noção, ela foi, a disciplina, essa área, essa nova área do conhecimento, tanto da genética como da farmacologia, ela foi introduzida nas disciplinas de graduação da área de saúde de 2005 para cá, né? Então, até os livros de farmacologia, os livros de genética ainda não tinham esse assunto, né? Então, os profissionais da área de saúde estão ainda se acostumando com esse tema. E eu acho que o principal ponto, principalmente para a nossa região, centro-oeste, é a formação de um especialista, de médicos geneticistas, né? Médicos geneticistas, geneticistas clínicos que possam atuar, porque são eles que solicitam esse tipo de diagnóstico. E sem esse médico, sem esse profissional da saúde que saiba conduzir isso, realmente dificulta. Então, o nosso estado, a gente já, como nosso grupo de pesquisa, já iniciou esses trabalhos científicos para alavancar mesmo a farmacogenética, a gente sabe que é uma área da medicina, uma medicina personalizada e que vai beneficiar, sim, vários pacientes. Mas é um efeito ainda formiguinha, né? Que a gente precisa atingir vários profissionais ainda da área da saúde. Lucas, como que é feito o estudo genético do paciente para determinar aí o medicamento mais adequado? Qual que é o custo desse procedimento? Então, Divino, o procedimento pode ser fácil ou um pouco demorado, depende do que o profissional está querendo descobrir. Se for uma simples PCR, que é uma reação rápida, está em torno, hoje em dia, no mercado, cerca de mil reais para você, quando você já tem um alvo específico e você já sabe o motivo daquela doença. Mas quando você não sabe o motivo, que você tem que procurar, no meio do genoma inteiro, aí fica um pouco mais caro que hoje em dia está saindo na média de uns 10 mil por paciente, por pessoa. Aí tem que fazer toda uma procura no genoma do paciente, procurando os genes responsáveis por aquele tipo de doença e para ver qual o gene responsável certo e dentro daquele gene ver se tem aquela mutação ou aquele polimorfismo que está desencadeando essa resistência ou essa doença em si. Professora Elisângela, fala um pouquinho para a gente sobre os estudos que vocês desenvolveram na UFG sobre a farmacogenética aplicada ao câncer no SUS. Então, nós formamos uma rede de farmacogenética e farmacogenômica pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás em 2010 e ela nos fomentou com alguns editais. O primeiro edital foi fomentado pela FAPEG com esse projeto de leucemia mieloide crônica e com o objetivo de genotipar 100 pacientes com essa doença e correlacionar, associar os genes responsáveis pelo metabolismo do fármaco, especificamente o GliVec, que estariam em uso do GliVec. O Lucas participou, foi um tema do projeto dele de mestrado e ele pode colocar algumas questões, o que a gente conseguiu associar dessa pesquisa. Essa foi uma das primeiras pesquisas. A gente conseguiu ver uma grande variedade na população e que talvez essa variedade, essa variedade ética, ela possa impossibilitar uma relação desses pacientes com a resposta à doença. Mas isso ainda está sendo estudado e a gente prevê resultados em breve, mais conclusivos. Nós estamos ainda avançando essa pesquisa com outros marcadores específicos. Para esse biomarcador específico que o Lucas trabalhou, a gente não viu uma associação, devido talvez a essa miscigenação grande na nossa região, bem, uma região central, mas já temos outros marcadores com o projeto de doutorado de uma outra aluna do nosso laboratório, que está vendo uma associação mais específica para os genes associados ao metabolismo desse fármaco. Bom, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer um laboratório da UFG dedicado às pesquisas sobre doenças de ordem genética. Até já! O projeto de pesquisa é uma intenção de trabalho. O pesquisador elabora um projeto quando ele pretende solicitar um financiamento ou solicitar uma bolsa ele vai escrever e explicar exatamente o que ele quer fazer e tentar convencer a comunidade científica ou os órgãos financiadores de que o que ele está fazendo é viável e é importante cientificamente. www.viver Ciência e de verdade Oveto O pesquisador